Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Senhor Inglês Nativo, um canal feito para você aprender inglês e o melhor de tudo, de graça. Meu nome é Didi Ativo e eu venho aqui para continuar na continuidade a nossa como se portar com os Estados Unidos. Bom, o que eu tenho que falar para vocês primeiro é, quando você se sentar em uma cadeira de um restaurante nos Estados Unidos, você tem uma forma respeitável de se falar com o garçom ou com alguém que vá atendê-los. Normalmente quando você se senta em uma cadeira de um restaurante, ele vai vir e vai se apresentar com o seu sobrenome e vai ser muito respeitável você chamá-lo por esse nome para você fazer o pedido. Tá bom? E isso sim inclui professores, diretores, enfim, todos eles vão ser, você vai chamar de uma maneira mais respeitável se falar com eles, pelo seu sobrenome. Né? Lá eles não têm o costume de falar, ei professor, vem cá. Não, eles têm o costume de falar, chamá-lo, ei, Sr. Smith, ei, Mr. Smith, ei, Ms. May. Só o outro. Então nós temos todas essas coisinhas básicas para a gente poder lidar com essas situações. Segunda coisa, quando você for para os Estados Unidos, é altamente respeitável e de boas maneiras você se referir. Quando você quiser pedir alguma coisa, não falar I want, ok? Então não é legal você falar I want. O que é legal você falar? I would like, ok? Então, se eu for falar I want. Vai ser uma coisa, uma ordem, uma coisa que não vai ser tão legal assim. Eles vão caralhar isso com um talvez rude. O legal, o jeito ideal de você falar seria I would, I would like, ok? Então, fica aqui os termos para vocês e é isso aí, galerinha. Contamos mais vezes com mais vídeos para vocês sobre como se portar nos Estados Unidos e mais dicas de inglês, é claro. Abração, galera!